Um caso de assassinato ocorrido em uma dinâmica de emboscada, como foi esse visto, captado por esta câmera de vídeo monitoramento, será sempre uma situação de extrema gravidade e preocupação, porque ela nos externa um nível de periculosidade que tem um indivíduo criminoso, nesse caso, desses criminosos. As emboscadas, geralmente, envolvem planejamento e premeditação por parte dos assassinos. Então, é o crime que foi cometido de maneira intencional e teve um propósito específico. Na criminologia, conhecemos isso como sendo as etapas para o crime. O indivíduo criminoso motivado cogita, eu vou matar. Para isso, ele se prepara, executa e, infelizmente, como foi esse o caso, consegue consumar o crime porque ele não oferece à vítima possibilidade nenhuma de fuga ou defesa. É certo que, nessa pré-meditação criminosa, deletiva, o indivíduo criminoso acompanhe a rotina da vítima, a vida, o pari-passo dessa rotina da vítima, para que ali ele consiga, em um momento oportuno, surpreender essa vítima, como foi isso visto ter acontecido nesse caso. Volto a dizer que muito nos assusta porque tudo isso nos retrata um nível de periculosidade e uma frieza por parte do assassino, nesse caso, dos assassinos. O crime aconteceu em plena luz do dia. Me parece que isso é uma feira, né? E, ainda assim, nada disso distanciou o intento criminoso desses indivíduos. Que bom que a polícia conseguiu identificar, localizar e prender. Eles agora estão à disposição da Justiça Criminal Lagoana e, bem certamente, serão julgados e condenados com rigor da lei. Pois é, olha, gente, eu respeito demais essa categoria dos guardas municipais. Dos guardas que ingressaram no serviço de forma por concurso, ou que já estavam lá há um tempão e que o município teve por obrigação colocada. Agora, esse tipo de guarda, que são colocados em tudo que é cidade do interior, né? Em tudo que é cidade do interior, que é amigo do prefeito, que é primo do vereador, parente lá do presidente da Câmara, ou que anda muito na casa do prefeito e tem esse acesso para entrar como guarda, que é uma categoria tão importante e especial, aí não. Aí não. Olha, gente, e todo o preparo do mundo para esses guardas. Você é policial militar, você passou no concurso, passa nove meses, onze meses, tem toda lá uma vida que você tem que estudar, disciplinas que você tem que cumprir, prova de tiro psicológico, táticas técnicas de defesa, de combate, de enfrentamento, abordagem. Aí, do nada, o cara é um guarda municipal, sem concurso, tem o direito, né? Se acha, tem não. Se acha no direito, porque é guarda de andar armado e fazer o que faz. Em nota, em nota, o Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Alagoas esclareceu que os suspeitos presos não são guardas municipais, como foi divulgado pela polícia. A nota esclarece ainda que não existe guarda municipal regulamentada lá, na cidade de Campestre, onde aconteceu esse crime que a gente está vendo aí. Os representantes da categoria explicam que, para ser guarda municipal, é isso que eu falei, é preciso que o servidor ingresse por meio de concurso público e não há registros da lei de criação da guarda municipal ou edital de concurso público lá no município de Campestre. O sindicato informou ainda que vem combatendo a prática de contratação de pessoal para exercer ilegalmente a função em Alagoas. Fecha a nota. Porque isso queima a categoria. Toda categoria tem gente boa, tem gente ruim. Na minha, ah, se tem. Você deve ter a sua profissão e saber que tem muita gente boa e também tem muita gente ruim, muita gente complicada, como tem na polícia, como tem, nesse caso, aí na guarda municipal. E, nesse caso, segunda nota do sindicato, esse pessoal nem guarda é. Eles agem como se fosse guarda, mas, oficialmente, não são guardas municipais porque não ingressaram no serviço público via concurso. Segunda nota, não tem edital ou algo que diga que essa guarda lá existe, de fato, de direito na lei. Dois presos. Eu acho que esse que também desceu do carro querendo voltar a servir, tem um que dar de brabão, vamos lá, é como se fizeram o serviço, vou lá agora, os outros chamam, não. Esse também tem que ser preso. Tem dois presos, tem que prender mais um. Isso não pode acontecer. Gente, é um absurdo. Empurrou o filho de um, vamos lá matar. Um dia você me paga. E vai, e é assim. E é assim, é. E agora, paguem pelo crime que vocês cometeram. Vocês dois que desceram, foi lá, tiraram. E o outro que dirigiu, que ainda queria voltar lá para ver se o serviço estava concluído ou não. Com a palavra, a polícia e agentes também, vai continuar acompanhando essa história lá de Campestre. E agora, a polícia e agentes também, vai continuar acompanhando essa história lá de Campestre.